Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de quem? Vamos falar de Day Ferreira, né? Tá sempre sendo assunto aqui no canal, porque tá sempre dando o que falar, né pessoal? Vamos falar dela porque, gente, inventaram aí ela e o Paulo de fazer uma reforma lá no quintal deles, gente. Isso tudo, com certeza, proveniente a comentários feitos, porque o Paulo não faz aí, né, um fogão a lenha, porque não dá uma ajeitada no quintal e blá, blá, blá. Sendo, né, gente, que eles têm um cômodo a ser feito, a ser terminado, né, gente? Precisa de embolsar, colocar um forro, né? Colocar piso, gente, muito. Eles estão com um cômodo do tamanho muito bom lá, inclusive muitas pessoas falaram que poderia ser uma sala ou mesmo uma cozinha, né? E aonde é a cozinha, eles fazerem de sala, já que eles não têm sala em casa. E aí, a Day Ferreira, gente, foi lá, ela e o Paulo, fazer um orçamento pra ver coisas a serem compradas pra, né, tá aí fazendo essa tal reforma no quintal. Inclusive, gente, compraram tanta planta que agora vai ficar fazendo, parecendo uma floresta aquela casa deles, né? E aí, não dá pra entender, gente, porque tempos atrás, tanto a Day quanto o Paulo falaram que não poderiam estar mexendo no novo cômodo, que não teriam condições financeiras para fazer isso, né? Só levantaram o cômodo, encheram de tralho lá dentro, gente. Inclusive, guarda-roupa, né, que eles estão precisando, também ainda não compraram, né, gente? Tá sempre reclamando de uma coisa, de outra. E, gente, agora, reforma sem cabimento, uma reforma no quintal, gente, totalmente descabida, né? Afinal de contas, eles tinham que dar prioridade adentro de casa. Muitas pessoas, inclusive, disseram que por que que eles não põem forro na casa inteira, né? A casa ficaria mais bonita, ficaria mais aconchegante e amenizaria o calor, né? E no frio, amenizaria o frio. Mas, gente, eles sempre falaram, indagando que não tem condições, né? Que tinha que esperar o dinheiro entrar, né? Aquele pedindo sem pedir, né? E agora, vem com essa reforma totalmente descabida, gente. Tendo três filhos, né? O Davi, condição de saúde especial, reformar quintal na altura desse campeonato, gente. Realmente, não dá pra entender. E aí, ela meio que jogou piada, assim, gente. Falou que foi na loja e foi com muita vontade de levar um monte de coisa que tinha lá. Mas que um dia, ela ainda vai levar essas coisas, né? Dando aquela indireta, assim, pra Dona Carmen, né? Dona Carmen é essa que, inclusive, tá sumida do canal, né, gente? Nunca mais apareceu. Nunca mais eles receberam nada de Dona Carmen. A Dona Carmen realmente existe, gente. Inclusive, ela tinha até aberto um canal, né? Dizendo que não gosta de nós, resenhistas. Fazer o quê, né? Se não gosta, é só não ir no canal pra poder ver, né, gente? Isso é super fácil, né? Então, tá aí, gente. Não entendi mesmo. Essa reforma descabida, pra mim, Dai e Paulo estão aí, né, gente? Na cara dura, imitando, né, a família, a bagunça da família Silva, né? Que é o canal aí do Tuti, irmão do Paulo. Tá claro, mais do que claro agora, que eles estão imitando, né? Porque sabem que as pessoas têm preferência por plantas, bichinho, né? Gostam de ver reformas no quintal. Só que, né, gente, eles tinham que colocar a mão na consciência e pensar no aconchego dos filhos, né? Inclusive, poderiam fazer lá uma sala, com uma pequena brinquedoteca pros três, né? Mas não, gente. Vamos preferir aí, né, gente? Vamos dizer assim, agradar algumas pessoas, né? E deixar os filhos sem conforto nenhum. É complicado, gente. Mas põe aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau!